Sexta-feira e o estacionamento regulamentado de Toledo está passando por mudanças, tá? Entre elas, o fato do usuário ter que utilizar uma vaga por até duas horas sem precisar pagar nada. A nossa equipe traz agora mais detalhes de como funciona isso. Roberta Cunha na tela. As duas viaturas equipadas com as câmeras já estão rodando o centro da cidade. Mas calma, o novo sistema só deve entrar em vigor mesmo daqui 60 dias. Por enquanto, o motorista precisa se preparar para as novas regras. Acho que é uma boa opção, principalmente para os consumidores, para a gente, enfim, quando vem para o local, já ter um lugar para a gente poder estacionar. Às vezes demora mais para achar uma vaga do que o que você veio fazer no local. São duas horas de estacionamento de graça. O tempo começa a contar assim que o veículo da guarda de trânsito passar e gravar a placa do carro. Mas não é só isso. Caso ele esteja ali fiscalizando na região central, ele sempre vai estar fazendo a leitura de placa. Caso ele identifique algum veículo com um comunicado de furto e roubo, ele já vai alertar a nossa central, como a central da polícia militar e da polícia civil também. A região central será dividida em quatro setores, cada um de uma cor. Caso o dono do carro precise de um tempinho a mais, vai ter que estacionar em outra área demarcada. Ele vai estar recebendo, quando estiver terminando o tempo de duas horas, ele vai estar recebendo essas notificações no aplicativo dele. Comunicando a ele que falta um pouco tempo já para ele retirar aquele veículo daquele setor e deslocar para um próximo setor. Então, quando ele tira do setor X e leva para o setor Y e reinicia todo o processo de contagem novo, novamente, por mais duas horas. E quem já está preocupado com isso são os trabalhadores do comércio. Para a gente vai ser difícil que, como eu não moro aqui, eu tenho que deixar meu carro duas horas e estar trocando de vaga. Ou, então, achar uma vaga de garagem, né, assim, então vai dificultar bastante para a gente, sim. Para facilitar, o motorista precisa baixar um aplicativo novo, o Star Digital, que possibilita o acompanhamento à distância do monitoramento. Inclusive com a emissão de avisos, quando o tempo na vaga estiver acabando. Se, acaso, o condutor ali estacionou o seu veículo naquela região delimitada, passar de duas horas, ele vai receber um aviso de regularidade no valor de R$ 50. Ele tem dez dias para fazer o pagamento desse aviso de regularidade. Caso não pagamento, vai levar um alto de infração no valor de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira. E nos próximos dias, estas placas serão substituídas. As novas vão ter dois recursos muito importantes. O primeiro é um QR Code, que vai ajudar o motorista a baixar o aplicativo na hora. O segundo será uma tarja, com a cor do setor em que ele está estacionando. O pagamento também poderá ser feito pelo app, via Pix ou cartão de crédito. Já para quem tem créditos no sistema antigo, o Estacione Legal pode solicitar o reembolso até dia 21 de agosto, na Secretaria de Mobilidade Urbana. Acho muito bom isso aí, né? Porque tem muitos funcionários que encostam o carro e ficam o dia inteiro com o cara em frente à loja. E o cara que vem na loja para ficar 10, 20 minutos e não haja estacionamento. Acho muito bom isso aí. Mais detalhes sobre essa mudança você encontra lá no nosso portal, o RIC+.